Seja bem-vindos a mais um vídeo desse canal, gente. Tudo bom? Tô aqui sentada no chão. Sentei, gente, porque eu falei, meu Deus, eu preciso arrumar esse meu armário. Vou virar pra vocês verem essa parte aqui, ó. Tem uma parte que eu quase nunca mexo, sabe? Que eu vou colocando as coisas, sabe? Lá assim, ó, vou colocando. E eu falei, ah, não, acho que hoje eu vou pegar e vou pegar agora. Eu vou arrumar esse armário aqui. Ali, ó, tem uma loucinha me esperando, que eu coloquei aqui em cima. Já, já eu vou arrumar. Mas primeiro eu peguei aqui, eu falei, agora eu vou deixar bem limpinho, né? Nessas duas partes das gavetas. Agora que dá onde deixa a dispensa, eu vou arrumando, né? Sempre, todo mês, assim, eu vou arrumando. Mas essa daqui, não. Agora eu já limpei, deixei limpinho. Agora eu tô colocando as coisas aqui, ó. E é isso, gente. Tô iniciando mais um vídeo. Eu espero muito que vocês gostem. Deixa o seu like, que é muito importante aqui no canal. Pra você aí que tá chegando, já se inscreve no canal. Vem aqui fazer parte daqui. E é isso, gente. Bora iniciar mais um vídeo. Já passei um paninho, já aqui. Já limpei tudo. E tava tentando limpar isso aqui, gente. Ocupando não limpa, sabe? E vou ver se eu passo uma buchinha meio que de leve. Pra ficar mais limpinho, né? Algumas coisas ali do papel Paraná, ó. Só tem só isso que sobrou. Lembra? Da caixona que veio. E é muito bom, né? Agora tá acabando já. E eu vou... Tirei várias coisas. Joguei no lixo também. Tinha várias folhas. Muitas coisas. Agora eu vou pegar as coisas daqui de cima. Desse aqui. E vou trazer pra cá. E aqui em cima eu vou colocar meus talheres. Porque eu deixo meus talheres pra fora, né? Aproveitar, gente. Quero indicar um canal pra vocês. O canal da Adeline. Ela é lá de Moçambique. Tem 32 anos. Estudante. Mãe de três filhos. Tá no seu primeiro ano de faculdade. Aí eu tenho certeza que vai dar tudo certo, viu, Adeline? Quero indicar vocês a ir lá no canal dela. A se inscrever. Lá em Moçambique. A cultura é diferente, né? A culinária é diferente. Vocês podem tá indo lá ver. Porém, a rotina é igual de dona de casa, né? E eu quero convidar vocês a ir lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E também fixado no comentário do canal da Adeline. Quem pudesse terminar o vídeo e ir lá. Dá uma força pra essa mulher batalhadora. Que tá no seu primeiro ano de faculdade. Com três crianças, gente. Muita força, viu, Adeline? Muita força, viu? Muita força, viu, Adeline? Muita força, viu, Adeline? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá? Uma doideira, gente. Tá sujo. Peguei meus copos. Olha a poeira. Falei, vou lavar eles e vou colocar. Ai, gente, que linda essa borda. Pra quem não lembra, eu fiz uma obli lá pra Veste Casa. Aí eu peguei algumas coisas da Veste Casa. Então, foi esses copos aqui. Esse limpar vidro que eu tinha esquecido. Vou limpar meu vidro. Que eu acabei guardando aqui, gente. E eu esqueci. Tá só assim na poeira. E também o meu porta... Temperos. Aquele giratório. Vou colocar ele pra jogo já também. Vamos lá. Limpando aqui. Limpei o fogão, gente. Na hora que eu cheguei aqui, aí eu me deparo com essa sujeira. Isso aqui, nossa... Não tem jeito, né? Porque acaba... Como que se diz? Espirrando das comidas, né? Não é que cai a comida lá. Que acaba espirrando. Aí eu fico... Ai, meu Deus. Não quero que fique isso. Eu não quero que fique assim, sujo, sabe? Aí eu tive uma ideia. Eu tenho papel de parede. Eu não sei ainda se vai dar certo. Porque eu já usei ele pra tudo aí, né? Tudo eu vou usando ele. Mas eu tenho um pedaço. Aí eu tava pensando em cobrir essa parede aqui. Com meu papel de parede. E colocar uma bancada aqui, ó. Bem grande. Também tava pensando em fazer uma bem pequenininha. Pra mim colocar as minhas escumadeiras. Você viu que tá bem apertadinho ali? Então, aí eu coloco tudo aqui. Não sei se vai dar certo, né, gente? Vou tentar. Vamos ver, né? Agora já tá dando a hora de eu pegar as crianças. Porque a hora passa voando, né? Mas já tá tudo limpinho. Aqui, pelo menos até que essa parte, ó. Já limpei tudo, né? Cheguei aqui. Aí aqui, ó. Olha isso. Mas vou limpar, viu, gente? Porque vai tirando as coisas. Ai, tá sujo. Ainda mais ali do armário. Do armário. Tirei umas coisas. Falei, ai, vamos lavar. Que nem essas coisas. Tudo aqui, ó. Tudo tava guardado, ó. As de baixo aqui. Tudo tava guardado. Mas ó, que eu vi que tá meio que sujo. Vou lavar tudo. Aí depois eu guardo de novo. Porque quando precisar usar, aí só dá uma enxaguadinha. E não precisa lavar, sabe? Apesar de que tudo que eu tive, gente, pra usar. Eu dou meio uma enxaguadinha. Uma meio passadinha, assim, de detergente. Porque eu nunca uso, assim, não. E é isso. Eu vou lá pegar as crianças. Temos comida. Não vou precisar fazer. Aí eu vou pegar o papel de parede. Vou tentar colar aqui. Vou fazer uma bancadinha. Gente, eu sei que essa cozinha aqui, ela é improvisada. Vocês já falam, Lilian, por que você tá fazendo isso? Porque daqui a pouco essa cozinha ali vai tá pronta. Ai, gente, mas eu não tô dando conta disso aqui, não. Essa sujeira aqui fica um ar sujo, sabe? Cozinha assim. Aí para que essa sujeira aqui, não. Apesar de que eu tenho uns azulejos, sabe? Olha onde eu guardo os pisos, gente. A porta tá aqui. Então, eu vou ter que tirar a porta pra mostrar. Mas eu tenho uns pisos que é do banheiro. Eu acho que eu devo ter uns cinco. Tá por ali, ó. Eu acho que eu devo ter uns cinco. Aí eu tava pensando em pôr eles. Mas aí vai fazer sujeira também, né? Se papel de parede, eu acho que seria melhor. Porque depois tem que tirar. Não sei. Tô pensando, hein? Vamos ver se eu consigo mostrar. Tá vendo esse aqui, ó? Com essas bolinhas pretas. Bolinha não. Quadradinho preto. Então, é esse. Eu devo ter uns cinco aí, gente. Tava pensando em colocar lá, né? Será que tá certo? Não sei. Mas vou ver se eu coloco isso ou papel de parede lá. Só sei que eu quero acabar com essa parede suja aqui. Pelo menos nesse momento, gente. Porque eu ainda vou ficar mais um tempinho aqui, sabe? O negócio tá lento lá. Eu ainda vou ficar mais um tempinho aqui. Aí toda vez... De longe até que não aparece muito, olha. Só chegando mais perto mesmo, ó. Pra ver. De longe não aparece. Então, eu tô pensando mesmo em colocar alguma coisa aqui. Mudar, sabe? Só pra não sujar mais. Ficar mais bonitinho, né? Vamos ver. Porque se eu fosse colocar o piso, eu não tenho esse negócio de ficar cortando, né? Não sei cortar. Aí eu teria que colocar daqui pra lá. Aí se eu for colocar o papel de parede, aí aqui é só cortar. Vou analisar. Agora eu vou lá pegar as crianças. Pegar a minha chave. Gente, aí eu coloquei a minha chave do carro. Nesse cordão lá da Nescau, quando eu fui lá. Porque eu vivo perdendo a minha chave do carro. Falei, vou colocar no cordão que agora eu não perco mais. Já peguei as crianças, gente. Já almoçamos também. E lavei a louça. Aquela que tava ali. Já lavei ela, graças a Deus. Tá toda limpinha. E eu fui lá ver, né? Se eu achava o meu papel de parede. Achei, mas achei ele nesse estado. Sabe? Ele tá bem amassado algumas partes. Se eu for estar utilizando ele. Eu vou ter que tirar uma boa parte, sabe? Onde ele tá amassadinho. Vou deixar a parte mais amassada pra baixo. E a parte melhorzinha, né? Pra cima. Pra não ver muita diferença. Mas eu gosto desse papel, gente, ó. Ele é um papel marmorizado, ó. Ele tá bem amassado. Vamos ver uma parte melhorzinha aqui. Tá bem bonitinho, ó. Aí eu vou começar fazendo por cima. Tomara que dê certo. Porque aí eu não preciso mexer com... Argamaça, sujeira, essas coisas. Tem esse marrom aqui também, ó. Vou... Como eu falei pra vocês que eu vou colocar uma bandeja. Eu acho que eu vou encapar a bandeja com esse marrom. Vai ficar bom, né? Eu acho. Então, bora lá. Mão na massa, né? Vamos dar um jeito aqui nessa cozinha aqui, ó. Tô animada. Olha, gente. Separei aqui essa tábua do meu irmão, né? Duas. Aí eu vou pegar esse aqui. E vou encapar esses dois aqui agora. Tem essa alça de couro aqui. Deixa eu colocar aqui. E pegar isso. Só que eu tô achando que tá fina. Não sei. Vamos ver. Vou tentar fazer com essa alça de ouro. Fazer uma alça aqui e colar na parede, entendeu? Fazer outra alça. Colar não, né, gente? Colocar com a parafusadeira. Ao invés de ficar usando aquelas mãos francesas, né? Usar essa alça aqui. Vamos ver se dá certo. Primeiro eu vou ver se eu tiro essas rebárbadas aqui em capo, né? Ou eu vou lá pegar outro, que ele me deu vários desses, né? Acho que eu vou lá buscar outro, pra ver um que tá mais melhorzinho. Agora eu vou colocar, né? O meu papel aqui, de parede. Eu não sei. Eu tava vendo essa parede aí. Será que vai colar ela, o papel? Tomara que sim, né? Não sei não. Tava pensando aqui. Porque às vezes é muito... Vamos ver. Vou fazer o teste. Se eu não colar, eu já não coloco muito não. Porque depois de escola, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Amém. Coloquei, gente, uma parte, eu pensei que não iria colar por causa da parede, mas colou, colou. Aí, sobrou um pedaço, eu vou começar de lá, aí aquele que tá mais ou menos meio amassado, aí eu vou pôr aqui. Então, vai ficar essas duas. Pelo menos, a parte que não, que coisa, é essa, que suja. Então, aqui, olha, gente, ficou lisinho. Ficou muito bom, viu? Muito bom, aderiu bem a parede. Eu só não sei depois se tiver muito quente, né, o fogão, mas eu vou deixar ele dar um espaço pra que não derreta. Mas, olha, ficou bom, né? Gostei. Vou colocar outra parte. Gostei. Coloquei, gente, essa outra parte E agora eu vou colocar Do lado de cá, né? Ah, eu acho que vai ficar melhor, viu? Não sei, né? Mas vai ficar, acho que, melhor do que tava Será? Vamos ver o resultado final Mas eu creio que vai ficar bem melhor Do que tava Vou pegar essa parte agora aqui, ó Pelo menos esse papel aqui de parede Ele é... Você pode limpar ele Você pode... Se sujar, caiu coisa aqui Você vai, passa um pano e já limpa, já, né? E aí Você quer ir embora, você consegue afirmação? Quando eu tinha ela visitante Você passeing horrível Você só vai assim Ou seja, ah, eu vou comprar Não absorca hence Vamos lá. 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 Para mim ter certeza, sabe? Que não vai cair. Caiu até no chão. Aí, eu vou fazer assim. Aí, eu vou colocar a outra ali também, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. Ai, ai, ai. Nossa Tirando aquela parte Que faltou um pedacinho, né Mas, gente Que coisa mais linda Como eu amei Amei Agora eu vou colocar meu fogão Primeiro agora eu vou passar um paninho ali no chão Porque a poeira correu solta ali Passar um paninho Voltar meu fogão pro lugar Vamos ver como que ficou Eu já gostei muito Muito mesmo Eu creio que ficou bem presinho, né Ai, que lindo Amei Eu já gostei Do you always look as beautiful Can I kiss you when the night is through Because right now it's all I wanna do Wanna do Olha, gente Gente, a minha intenção não era colocar Assim, né? Mas acabou indo Olha a prateleirinha Que da hora Ficou muito legal, né? Ficou bem bacana Deixar o fogão bem pra cá, pra frente Tem um espaço aqui atrás E também aqui, ó Pra não pegar ali Aí ficou centralizado assim Nossa E essa escadinha Que ficava com as coisas Aqui Aí eu vou levar ela lá pro fundo Aí já eliminei um Tava até pensando em colocar outro ali Ô mulher que gosta de colocar Prateleira, hein? Meu Deus do céu Mas olha, fica muito bacana, né? Da outra cara Eu gostei muito de vocês aí Apesar de que é assim, gente É só um provisório, né? Pra se adaptar melhor Porque ainda vou ficando um pouquinho mais Por aqui nessa cozinha Utilizar ela bastante Então por isso que eu tô fazendo Essas adaptações Mas tô gostando muito Então I just can't stop thinking of you Oh, 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 oh Acabei de tomar um banho agora Tô aqui apaixonada, gente Ficou bem melhor, né? Agora não suja mais Tô muito feliz, vocês não sabem o quanto Ficou muito bom, né? Não ficou assim perfeito Mas ficou bom, gente Tô muito lindo Tomei um banho agora Aqui e também já fiz a nossa jantinha Que já está aqui, gente Que é um ovinho Pra ter um ovinho pra cada um aqui Só não fiz salada porque não tem Precisa ir no mercado, né? Fazer a feira pra comprar Tô sem nada, gente Não, falar que eu tô sem nada Tô mentindo Olha o que eu tenho Uma maçã e duas laranjas Aí eu vou ter que ir lá comprar também tomate Pepino Legumes Que não tem aqui Mas olha Vocês gostaram, gente? Do que eu fiz? Diga aí nos comentários Vocês acham que ficou bom? Não ficou perfeito, né? Mas eu dei o meu melhor, gente Aqui pra fazer Pra ficar bom Eu até gostei bastante, viu? Gostei muito O meu medo Esse ficou bem preso Ó Tá bem preso, sabe? De cair Que uma vez caiu uma prateleira minha ali Com os meus negocinhos, né? Quebrou tudo Tinha desses daqui, ó Tinha acho que um monte Só sobrou um Um O resto quebrou tudo Mas, ó Tá firme, viu? Amei Tem arrozinho Quais que caem, né? Aqui tem o chuchu Saiu a alça daqui, gente Agora pra abrir aqui tá difícil Chuchu com Pernil Porque tinha os pernil Aí eu coloquei aqui Pra não jogar fora Tem aqui O feijão E aqui o ovo Então é essa Nossa jantinha Já vou colocar pras crianças E vamos papar Coloquei, gente As taças lá da Veste Casa Com essas bordinhas douradas Aqui em cima, ó Acho que ficou bom, né? Sei não Coloquei aqui Eu ia colocar Ali em cima daquela prateleira Mas só que eu falei As crianças pegam água, né? Pra acabar derrubando Aqui, ó Ficou assim O garfo Algumas colheres Uma faca E os utensílios aqui Não deu certo Deu fazer O negocinho Pra colocar Escomadeira Mas eu vou fazer Porque eu não achei O cabo de vassoura Que eu tinha quebrado Que eu tinha um cabo de vassoura quebrado Aí eu ia fazer, né? Mas não achei Vou ver se eu encontrar Eu vou fazer ainda Mas, ó A prateleira Ficou assim Aí eu coloquei, gente Como não tem armário Nada Essas coisas Não cabem Dentro desse armário Aí eu coloquei aqui Porque as outras Eu guardo tudo aqui, ó Dentro do forno Vocês acreditam? Aí eu vou ver Se eu coloco aqui Bem bonitinho, né? Aí eu coloquei copos Aqui Então eu ia colocar As taças aqui, ó Mas eu falei As crianças Abre aqui a geladeira Vai dar certo? Não Aí minha paixão, ó Como ficou bonitinho Amei, gente Amei, amei, amei Amei Ficou muito bom, viu? Tampou a parte que eu queria Que era essa daqui, ó Né? Pra não espingalar Gostei pra caramba Aí já tem, ó Fui fazer janto Já tem outra louça ali Pra lavar Vida não... Gente, dona de casa não para, né? Não para Vou ver se eu arrumo, né? Essa louça daqui a pouco Mas eu amei Tô gostando de tudo Que eu fiz por aqui hoje Tudo, tudo Tudo Obrigado.